Música Mesmo com o problema da pirataria, a indústria dos games vem em constante crescimento E tem alguns jogos que ajudam muito no número de vendas e lucros Olha agora a lista dos 10 jogos mais vendidos de todos os tempos Música Top 10 dos jogos mais vendidos de todos os tempos Em décimo lugar, Pokémon FireRed e Left Green No Game Boy Advance com 10,66 milhões de cópias vendidas Em nono lugar estão empatados Super Mario 64 Gran Turismo 3 GTA 3 do Playstation 2 Ambos com 11 milhões de cópias vendidas Em oitavo lugar está o GTA San Andreas do Playstation 2 Com 12 milhões de cópias Em sétimo lugar também estão empatados GTA Vice City, Pokémon Ruby e Safira E o The Sims 2 para PC Todos com 13 milhões de cópias vendidas Sexto lugar Super Mario Land do Game Boy com 14 milhões de cópias Quinto lugar Pokémon Gold e Silver do Game Boy com 14 milhões de cópias Com 14 milhões de cópias Quarto Nintendogs do Nintendo DS com 14,75 milhões de cópias Terceiro The Sims 1 para PC 16 milhões de cópias Segundo lugar Vice-campeão Super Mario Bros 3 do Nintendinho Com 18 milhões de cópias vendidas E o primeiro O jogo mais vendido de todos os tempos é Pokémon Red Blue e Green do Game Boy Com 20 milhões de cópias vendidas É, os japoneses viciados em Pokémon Dão um grande lucro para a indústria dos games Com 18 milhões de cópias vendidas É, os japoneses É, os japoneses É, os japoneses